O que ele vai considerar é que o dado de eventual operação é que o caso de um Dr. da Ucrânia com os confusos. À margem da Cimeira dos de 20% na Nova Zelândia, os chefes dos atores que o candidato nunca aceitará a Juntos do Ministério do Brasil do Leste do Brasil. A Juntos do Ministério do Brasil do Brasil. Obrigado.